Oi, gente, nossa conversa hoje é sobre a indústria da beleza, do cuidado e do bem-estar. Nesse bate-papo está conosco Marcelo Zimet, presidente da L'Oreal Brasil. O show business começa agora. Ele passou 11 anos por cargos de liderança na Colgate-Pamolive. Na última década, entrou para uma das maiores companhias de produtos de beleza e bem-estar do mundo. Vamos falar agora com Marcelo Zimet, presidente da L'Oreal Brasil. É o primeiro brasileiro a comandar a marca no país. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo ao show business. Muito obrigado, senhora. Obrigada por você separar um tempo aqui para a gente. Gente, vou pegar um gancho já nessa abertura. Há quantos anos a L'Oreal está no Brasil? Há mais de 60 anos. E é o primeiro brasileiro? É o primeiro brasileiro. O que mudou, você acha, para eles tomarem essa decisão? Primeiro assim, não foi só uma questão de ter um brasileiro. Acho que teve, obviamente, eu vim desenvolvendo uma carreira na L'Oreal já há alguns anos e teve muita preparação para assumir um país como o Brasil, que é um país tão estratégico para o grupo. Mas eles viram essa possibilidade de ter pessoas que conhecem a cultura, que conhecem o idioma, que conhecem o mercado. E eles viram isso como uma grande oportunidade para acelerar o negócio no Brasil. Então, acho que foi uma coincidência, mas foi uma coincidência planejada também pelo grupo, obviamente. Você entrou na L'Oreal com que cargo? Então, eu entrei na L'Oreal há 10 anos. Eu entrei num momento de transição com o grupo, começou a trazer alguns executivos de outras companhias para a L'Oreal. Eu comecei no Brasil, no cargo de gerente geral de desenvolvimento de negócios para a divisão de consumo. Depois de dois anos, eu fui, então, como presidente da L'Oreal para a Argentina, onde eu fiquei cinco anos. E depois dos cinco anos, eu voltei para o Brasil para liderar a transformação da divisão de consumo e, depois de um ano e meio, assumi a presidência do Brasil. Marcelo, o que é exatamente a L'Oreal? A gente pensa em L'Oreal, a gente pensa em alguns produtos específicos. Ela é muito maior que isso, né? Não, ela é muito maior. É uma empresa que tem mais de 100 anos. Ela foi fundada na França por um químico, o Eugent Schuller, que ele tinha uma preocupação com a população francesa, questões de saúde. Então, ele desenvolveu a primeira coloração que não agredia o couro cabeludo e as mulheres na França. E depois também foi o químico que criou a primeira protetor solar, né? Porque ele estava preocupado com as pessoas que trabalhavam ao ar livre e eram muito impactadas pelo sol na época. O primeiro protetor solar foi da L'Oreal? O primeiro protetor solar foi da L'Oreal, a primeira coloração foi da L'Oreal também. E o que é interessante é que vem um pouco dos valores da companhia, que ela procura muito a questão da autoestima e também da questão da saúde das pessoas que compram suas marcas. É uma empresa que iniciou as operações com três marcas, ou seja, inicialmente como companhia, que é a L'Oreal Paris, L'Oreal Profissional e também com Kerastase. E as outras quase 32 marcas que o grupo tem hoje foram através de aquisições. A companhia hoje, para contar um pouco mais da L'Oreal, são quatro unidades de negócio. A gente tem uma unidade de negócios que cuida dos produtos que são vendidos em supermercados e farmácias, que é o que a gente chama de consumo de grande público. São marcas como L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline. Aqui no Brasil a gente tem Colorama, Nieli também. A gente tem a divisão profissional que trabalha com salões de beleza, que tem marcas como Hedkin, como Kerastase, L'Oreal Profissional e também Matrix lá fora. Tem a divisão que trabalha com dermatologistas, então marcas como La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals. E também a divisão luxo, que tem algumas marcas icônicas como Lancome, Yves Saint Laurent, Armani. Então, assim, tem um portfólio de marcas enormes. Muito interessante. Produtos de beleza, normalmente em crise, são os que menos caem em termos de vendas. Nessa pandemia aconteceu parecido? Sim, acho que as pessoas, no geral, até nessa própria pandemia teve a questão da autoestima. As pessoas querem manter a sua autoestima. Obviamente que você pode ter uma migração de uma categoria para outra, mas as pessoas nunca deixam de se cuidar. E quando a gente fala do Brasil, a questão dos... Os brasileiros se cuidam demais quando você pega a questão, desde um sorriso, os dentes, até uma questão de pele e cabelo, sempre para os brasileiros foi um tema muito, muito importante. Então, durante a pandemia a gente sim... Mais que nos outros países? Muito mais que nos outros países. Uma mulher brasileira toma, em média, dois banhos por dia, coisa que você não encontra em outros lugares. No verão chega a ser três vezes por dia que as pessoas tomam banho no Brasil. Então, isso requer uma rotina de cuidado de cabelo e cuidado de pele que você não enxergue em outros países também. Uma mulher brasileira, por exemplo, hoje ela utiliza pelo menos cinco produtos numa rotina de cuidado do cabelo. Enquanto você pega uma mulher francesa, não passa de três. Então, é uma rotina mais complexa, é um cuidado maior. E durante a pandemia a gente viu algumas migrações, a gente viu uma diminuição, obviamente, de categorias como maquiagem, um pouquinho, e também a questão de fragrâncias, porque a vida social diminuiu durante a pandemia. Mas a gente viu uma grande aceleração de categorias como cuidado para pele, também cuidado capilar. Então, assim, as categorias vão se compensando um pouquinho, mas o mercado de beleza nunca deixou de crescer. Interessante, vocês devem ter pesquisas de como isso funciona em cada país, né? Em termos de consumo. Sim. Por acaso, em países tropicais, existe o maior consumo de produtos de beleza? Ou por ser frio, as pessoas não tomam tanto banho, não passam tanto creme, eu não sei. É que depende muito da categoria, né? Por exemplo, quando a gente vai para países mais frios, você tem um uso de maquiagem muito maior do que, por exemplo, em países mais tropicais, onde você tem mais oleosidade de pele. Então, você tem que ter produtos específicos para esse tipo de pele. Mas eu diria que cada país tem sua grande diferença em relação... Mas a compensação em países tropicais derrete tudo. Então, mas é interessante isso. O Brasil tem um grande laboratório da L'Oreal, no Rio de Janeiro, e o objetivo realmente é tentar trabalhar produtos para esse tipo de pele, que é uma pele muito mais oleosa, num clima muito mais úmido. Então, o que a gente desenvolve hoje no Brasil pode ser tranquilamente lançado no futuro na Ásia do Sul, que tem uma pele muito parecida, né? Ou seja, tem as mesmas problemáticas de poluição, de umidade, de oleosidade de pele. Então, sim, a gente vai adaptando também os produtos para cada região. É, mas também tem que ter um maior fixador, né? E tem que ter fixadores também. Com certeza tem também. Marcelo, o que a L'Oreal busca? Quais são os projetos para vocês agora no futuro? Nós passamos por essa Covid-19, que ainda está aí, muita coisa no mundo mudou, vocês devem ter aumentado muito suas vendas online, né? Como é que vocês fazem projeções? Ainda é possível fazer projeções para 5, 10, 20 anos na atual situação? Sim, a gente consegue analisar grandes tendências. O que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, a gente consegue ter essa visão e a gente sempre trabalha em linha com isso, porque, principalmente agora, daqui pra frente, a parte da tecnologia entra muito forte. Ou seja, a gente acredita que realmente a tecnologia que vai ser a grande transformação do mercado de beleza no mundo e a experiência de compra também online. Então, eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso. Então, sim, você tem que ter uma visão de tendências, para onde está indo o mercado de beleza no mundo, como o consumidor está se comportando e quais são as grandes mudanças. Por outro lado, você tem que ter uma grande agilidade no curto prazo para pequenas coisas que podem surgir, ou seja, grandes impactos que podem surgir no curto prazo que você não tinha planejado, por exemplo. Ninguém tinha planejado o Covid. Exatamente. Mas como que você rapidamente consegue se adaptar e tentar tirar o máximo proveito dessa situação para continuar, de novo, crescendo a companhia, gerando emprego e E tentar deixar a companhia, talvez, mais malhável. Então, a... Se alguma coisa acontece no caminho, você consegue um... Exatamente. A gente utiliza um pouco essa... É como que a gente não perde esse espírito de startup como companhia. Apesar de ser um conglomerado que hoje fatura quase 40 bilhões de euros, a gente se autodefine. Acho que a melhor forma de se autodefinir... Teve um fórum de e-commerce, alguns meses atrás, que eu fui convidado para fazer a abertura desse fórum. E eu me perguntava assim, imagina todos aqueles jovens que estão falando sobre tecnologia, e-commerce e vai vir uma empresa de consumo, como a L'Oreal, que apesar de ser built e-tech, muitas pessoas não conhecem no detalhe o que a companhia faz. E eu me lembro que eu utilizei uma imagem que foi criada pelo nosso CEO, que é um tiranossauro com um unicórnio. Que a gente, inclusive, chama ele de unicórnio-sauro. Porque é o que realmente é a ciência da L'Oreal. É uma empresa que tem essa história de 110 anos, um grande conhecimento do mercado de beleza do consumidor, mas que ela nunca perdeu esse espírito de startup. Então, quando veio o Covid, obviamente que a gente viu essa onda vindo, porque o Covid não começou no Brasil, ele começou na China, depois foi para a Europa. Então, a gente sabia o que ia acontecer no Brasil. Então, como a gente se preparou para quando ele chegasse e como a gente conseguiu tomar decisões de forma super ágil para que realmente os times se adaptassem muito rápido e a gente não perdesse, obviamente, faturamento e não tivesse nenhum tipo de impacto nos nossos colaboradores. Gente, já voltamos com a nossa conversa com o Marcelo Zimert, presidente da L'Oreal Brasil. Fique com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Marcelo Zimert, presidente da L'Oreal Brasil. Marcelo, estamos aqui conversando no intervalo. Bom, gente, a L'Oreal é a maior empresa de beleza do mundo. Isso. No Brasil, ela se coloca em que lugar? Nós somos a terceira companhia no Brasil. Terceira? Terceira. Por enquanto. Me diz uma coisa, o que a L'Oreal está fazendo sobre ISG, que é o tema aqui do nosso novo programa? Então, eu vou colocar de uma forma, talvez em vez de falar especificamente de uma parte mais corporativa sobre ISG, a gente sempre parte do princípio que a nossa licença para operar num país é respeitar o país. E quando você fala em respeitar o país, significa você respeitar a comunidade, respeitar a sua diversidade, respeitar o meio ambiente. Então, quando a gente fala sobre ISG, já faz muito parte do nosso DNA como companhia. Há muitos anos. Há muitos anos. Ou seja, a companhia sabe já há muitos anos que, para poder operar num país, ela tem que trabalhar de forma muito mais sustentável e respeitando toda a diversidade do país. E como vocês fazem isso? Houve alguma evolução com essa pressão mais recente por meio ambiente, por sustentabilidade? Houve uma mudança mais rápida nos últimos cinco anos? Já faz muitos anos, desde que o Entreno L'Oreal já era um tema muito, muito prioritário para o nosso CEO. Ele sempre acreditou que no futuro e naquele momento já era importante acelerar essa agenda. Então, já haviam sido colocados vários compromissos bastante desafiadores até o final da década de 2020. E agora foram, obviamente, colocados objetivos bastante ambiciosos até 2030. Então, existe um programa que se chama L'Oreal para o Futuro, onde existem vários indicadores a nível global. Então, obviamente, tem muita coisa que a gente faz a nível social e sustentável também no Brasil, mas são projetos que são de uma abrangência global. Por exemplo, até 2030, toda a nossa água vai ser reciclada e reciclável. 100% das embalagens que a gente usa na L'Oreal vão vir, vão ser recicláveis. Não só recicláveis, mas elas vão ser compradas já de material reciclado. Exatamente. E, por exemplo, hoje no Brasil, 92% dos produtos que a gente vende, a gente tem um indicador que se chama SPOT, que é Sustainable Product, é uma forma de você realmente avaliar como que ele está impactando o meio ambiente. Então, 92% dos produtos que a gente vende hoje no Brasil já sofreram nos últimos anos um impacto positivo em relação ao impacto ambiental. A gente tendo além disso, ou seja, a gente sempre vai colocando novas metas. Então, é uma questão, primeiro, dos produtos, depois também como que você impacta positivamente as comunidades que fornecem matéria-prima para a L'Oreal. Então, a gente acaba desenvolvendo muitas comunidades em situação de vulnerabilidade para ter alguns produtos que podem depois ser utilizados nos produtos que são desenvolvidos pela L'Oreal. Então, a gente sempre vai indo além. Então, todas as marcas hoje da L'Oreal, além de ter que ter um impacto positivo nos produtos, elas têm que ter um impacto social positivo também. Tem que ter um propósito de marca totalmente alinhado com a nossa estratégia de ESG. Como vocês fazem com as comunidades? Que tipo de ajuda, conhecimento vocês agregam? A primeira coisa, sim, você gera empregabilidade. E depois você ensina as comunidades a como gerir um negócio. Então, você acaba gerando renda. Depois, essa renda, obviamente, a gente tem vários programas também de educação. Então, hoje, o Grupo L'Oreal, ele tem uma verba que ele destinou, acho que dois anos atrás, de quase 100 milhões de euros para causas relacionadas à sustentabilidade, onde mais de 50 milhões são para questões de reflorestamento, então impacto positivo em florestas, onde parte desse dinheiro veio para o Brasil, para algumas ações na Amazônia. Mas também tem toda uma parte de ajuda às comunidades, tem parte de educação. A gente tem alguns programas que, por exemplo, agora a gente está fazendo a integração de mulheres indígenas para que elas possam estudar em universidades, com bolsas. Então, tem vários aspectos. A gente pode ajudar eles... Como é a relação da L'Oreal com a Amazônia? Então, a nossa... A gente tem unidade de produção... Não, a gente está na unidade de produção, a gente tem um laboratório no Rio de Janeiro, que, obviamente, está sempre avaliando a questão de biodiversidade e quais são matérias-primas do Brasil que podem ser utilizadas em produtos para que eles sejam cada vez mais verdes, ou seja, que eles sejam mais positivos em relação a qualquer tipo de impacto no meio ambiente. Isso ajuda a desenvolver as comunidades, mas também a gente tem ações sociais nas comunidades. Então, obviamente, tem algumas ações na Amazônia, como a gente falou agora sobre a questão de educação para indígenas, mas para mulheres indígenas, e também a gente se preocupa muito com as comunidades que estão próximas aos nossos prédios. Então, seja a fábrica, seja o nosso CD, seja a L'Oreal no Rio de Janeiro, a gente sempre tem preocupação de fazer todos os nossos projetos sociais próximos a essas comunidades, porque a gente acredita, de novo, se a gente fosse um pequeno país... Porque a gente sempre diz que empresas como a L'Oreal, o faturamento é maior que muitos países pequenos na África. Então, a gente tem um papel fundamental de ajudar as comunidades também que estão próximas à L'Oreal. Então, a gente tem essa preocupação, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, além de também projetos na Amazônia. Existe um investimento específico para essa área? Sim. Existe, como eu falei, tem a Fundação L'Oreal, que obviamente ela desenvolve alguns projetos, a gente acaba executando eles no Brasil. Mas a gente também toma algumas decisões, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe um lugar que é muito, muito importante para a comunidade negra no Brasil, que é a Pequena África, que é o Cais do Valongo, onde chegaram mais de um bilhão de escravizados no Rio de Janeiro. Então, a L'Oreal hoje está super preocupada, junto com o Instituto dos Pretos Novos, de ajudar na parte de letramento, um letramento grátis para toda a população brasileira, mas também de ajudar a desenvolver esse lugar que é tão importante para o patrimônio brasileiro e que, por muitos anos, não foi falado. Então, a gente está trazendo voz para esse lugar que é tão importante hoje para a população. Marcelo, vocês têm alguma maquiagem fabricada no Brasil, shampoo, enfim, todos os cosméticos, eles têm alguma particularidade por estar sendo oferecidos para brasileiros e brasileiras? Sim, sim, tem. Quando a gente fala sobre questões específicas de diversidade e inclusão, a gente tenta tocar quatro frentes. Tem a parte de organização, então a gente sempre fala que a nossa sede ou nossos escritórios têm que representar o que é o Brasil, em toda a sua diversidade, seja de cor, de raça, de identidade, ou seja, tem que ter isso. Depois também tem a parte de produto, então a gente desenvolve produtos específicos para os brasileiros, então... Isso como? É a parte da análise do cabelo, da pele? Não, o Brasil é o país que tem a maior diversidade de tipos de cabelo do mundo, né? Ou seja, de todos os cabelos que a gente identificou no mundo, que são nove tipos, estão no Brasil. Ou seja, o Brasil tem todas as gamas possíveis de cabelos que existem, né? Que você tem muita parte do cabelo encaixado, cabelo crespo, que não necessariamente você encontra em outros lugares. Até um cabelo muito liso e fino no Brasil. A Lorel tem cinco grandes centros de desenvolvimento de produtos no mundo, um deles é no Brasil. Por essa diversidade, a gente sempre fala que o Brasil é um laboratório a céu aberto, em relação a questões de pele, cabelo, clima, biodiversidade, até de... Tem de tudo? É, tem de tudo. Então, assim, a gente, obviamente, está sempre estudando quais são diferentes produtos e tecnologias que a gente pode trazer para o Brasil. A gente sempre fala que o que funciona no Brasil funciona no mundo inteiro, porque você tem toda a diversidade e ainda por cima você tem um consumidor e uma consumidora que são super exigentes no Brasil. Então, existe muita coisa que é desenvolvida no Brasil que depois a gente consegue vender no restante. Em outros lugares, mas também tropicais. E também, obviamente, tem produtos que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente acabou de desenvolver várias linhas para produtos de cabelos cacheados, com creme noturno que hidrata seu cabelo durante a noite, ou tonalidades de protetor solar para diferentes tonalidades de pele seca, com toque seco, porque a pele brasileira é muito oleosa. Então, sim, existem muitos produtos que são desenvolvidos especificamente para o Brasil, mas, por que não, também podem depois ser vendidos em outras regiões, que a tecnologia ou inovação reversa. Mas quando falavam um pouco sobre diversidade, tem vários aspectos que a gente toca. A gente toca organização, a gente toca produto, a gente toca comunicação. E comunicação, o que é interessante, que dentro da L'Oreal, a gente tem o que a gente chama de grupos de, que antigamente a gente chamava de grupos de afinidade, ou de acolhimento para diferentes causas de diversidade. E hoje a gente chama eles de grupos de impacto, ou até a gente chama eles de como consultores do nosso negócio. Então, quando a gente vai lançar um produto, a gente tem uma ideia, uma comunicação, alguma coisa, a gente acaba falando com eles, que são conselhos consultivos para a L'Oreal. Muito interessante. Em termos de diversidade dentro da empresa, o que vocês estão praticando? Então, a gente trabalha, a gente tentou estruturar um pouquinho. A gente tem pessoas, então, dos produtos. A L'Oreal sempre acreditou, a gente acredita que quanto mais diversa a companhia for, melhores vão ser resultados. Isso é uma consciência que a companhia já tem há muitos, muitos anos. Ou seja, a gente sempre acredita, um pouco até pela própria cultura francesa do debate, que pessoas com diferentes opiniões vão trazer uma melhor solução. Em vez de ter todas as pessoas iguais, que pensam igual, a gente não acredita nesse formato de negócio. Então, quando a gente fala sobre... Na hora de contratação, como vocês fazem? A gente contrata pessoas, a gente não contrata estereótipos. Mas eu parto do princípio que você pode usar esse tipo de técnica, mas eu acho que é muito mais fácil você ter uma cultura acolhedora, onde todas as pessoas se sintam super confortáveis de se apresentar e querer trabalhar numa empresa como a L'Oreal, do que você ter que usar, sabe, uma entrevista cega. Eu acho que isso talvez não seria a forma mais adequada e tão em linha como a gente faz na L'Oreal. Na L'Oreal, quando a gente fala sobre diversidade, obviamente, a gente fala sobre questões de raça, a gente fala sobre questões de LGBT, que é a P+. A gente fala sobre questões de gênero. É uma empresa hoje que já... Mais da metade da companhia são mulheres. E quando a gente fala sobre liderança, mais da metade são mulheres na L'Oreal hoje. A gente fala também sobre a questão de... E tarismo também, ou seja, uma questão de gerações para a gente é super importante. A gente vem falando sobre isso. É importante porque... Não, é interessante porque, primeiro, a população brasileira está envelhecendo. A gente acredita que as pessoas que têm mais experiência têm um grande potencial. Obviamente que a gente tem que treinar as pessoas também, porque tem a parte de tecnologia que talvez é um catch-up, que a gente talvez tem que ajudar. Mas eu não posso abrir muito aqui alguns spoilers, mas a gente está pensando seriamente em vários programas de como começar a contratar pessoas 50 a mais. Porque você pega pessoas com muita experiência, você ensina algumas questões de tecnologia, bom senso, liderança e que podem trazer um benefício enorme para a companhia. Então, são várias causas que a gente trabalha e depois nessas causas a gente trabalha também em projetos de impacto social, produtos, comunicação, organização. Mas hoje, realmente, quando você vai na recepção de qualquer prédio da L'Oreal, o nível de diversidade que você encontra é enorme. E a gente sempre fala que a gente tem que ver o Brasil na L'Oreal. Então, não ver a L'Oreal no Brasil. Olha lá no Brasil. Perfeito. Marcelo, vou te interromper um minutinho, tá? Tá bom. Gente, no próximo bloco tem mais Marcelo Zimetz, presidente da L'Oreal Brasil. Não saia daí. Voltamos com o Marcelo Zimetz, presidente da L'Oreal Brasil. Marcelo, estamos conversando sobre meio ambiente nesse último bloco e aqui no intervalo ele me fez uma revelação. A L'Oreal já é carbono neutro. Isso significa que assim, tem vários projetos que a L'Oreal fez nos diferentes prédios, seja numa fábrica, num CD, onde está a sede, para que a gente não, que a gente utilize só energia renovável. Então, foram vários testes em diferentes tecnologias e aproximadamente um mês atrás a gente conseguiu alcançar então esse nosso objetivo de ser totalmente carbono neutro aqui no Brasil. Me diz uma coisa. Isso foi um esforço? Foi um investimento a mais? Como é que vocês conseguiram isso? São os dois. É uma questão de priorização, então todo o time entendeu que isso era importante não só para uma questão de um indicador, mas porque é o correto de se fazer. Então, existiu um grande foco de buscar novas tecnologias e tentar acelerar as agendas não só da L'Oreal, mas também com fornecedores e com outros parceiros para conseguir implementar isso antes da data que a gente tinha definido. Você tem investimento em reflorestamento? Tem. O L'Oreal tem uma fundação que tem mais de 100 milhões de euros que estão destinados para projetos, inclusive, de reflorestamento e grande parte desse dinheiro veio para o Brasil. A gente tem um investimento muito grande hoje de reflorestamento na Amazônia. Na Amazônia? Na Amazônia. Qual o detalhe um pouquinho sobre como é que é esse investimento, uma área? Não só, a gente sempre trabalha com parceiros. Tem ações que a gente não consegue fazer sozinhos. Inclusive, alguns meses atrás, a gente criou um novo cargo na L'Oreal com a chegada da Erin Pedroso, que é um cargo de responsabilidade corporativa e direitos humanos. Então, ela vem do terceiro setor, ela chegou a trabalhar na ONU, chegou a trabalhar também em outras companhias de terceiro setor e o objetivo dela é realmente criar essa conexão com as comunidades e com o terceiro setor para poder, então, pegar esses investimentos da L'Oreal e aplicar da melhor forma possível para que esse dinheiro chegue até o destino. Tá, então, vocês separam X e vocês escolhem projetos onde investir que mantêm a floresta em pé. Exatamente. É tentar dar, exatamente, é tentar apoiar as pessoas que já estão engajadas e que já estão fazendo um bom trabalho. E a L'Oreal faz isso no mundo inteiro? Faz isso no mundo inteiro. A L'Oreal pensa em abrir seu leque para fora de produtos de beleza e de cosméticos, etc? Não, acho que não. É uma companhia que desde que ela foi fundada, ela sempre trabalhou com produtos de beleza. A forma como a gente tenta mitigar qualquer tipo de risco ou de qualquer mudança de consumo, a gente trabalha com praticamente todas as categorias de beleza em todos os canais. Inclusive, a gente estava conversando um pouquinho no intervalo, as vendas da L'Oreal hoje já representam quase 30% vende de e-commerce, que é muito maior que várias companhias hoje no mercado e deve chegar a 50% até 2030. Então, é uma empresa que está investindo muito em tecnologia. Alguns anos atrás, até mesmo antes da pandemia, a gente já tinha se autodeclarado, colocado como meta que a gente não quer ser mais uma empresa de beleza, a gente quer ser uma empresa de beauty tech ou de beleza tecnológica. Então, tem grandes investimentos da companhia em tecnologia. Como é que é a distribuição de vocês? Então, a distribuição em todos os canais onde você pode comprar cosmética ou de produtos de beleza, você vai encontrar produtos de L'Oreal, que pode ser um supermercado, uma farmácia, um cash and carry, você pode encontrar online. Mas quem faz essa distribuição? São vocês mesmos? Não, a maioria são parceiros. Mas, obviamente, a gente também já tem venda direta. A gente faz venda direta através de algumas plataformas digitais, com algumas marcas como Lancome, SkinCeuticals, por exemplo, são marcas que a gente já tem um contato direto com o consumidor também. É uma pequena porção do nosso negócio ainda no Brasil. A L'Oreal não fez o que muitas empresas fizeram, que é comprar uma marca tipo Lancome e mudar o nome para L'Oreal. Vocês fizeram um estudo antes de tomar essa decisão? Acho que foi muito natural. A L'Oreal se autodefine em uma empresa muito orgânica. A orgânica, imagina que fosse um ser vivo, que ele está em constante mutação. Ou seja, essa mutação pode acontecer por questões do ambiente externo, então, desde uma pandemia ou uma mudança de consumidor, mas também quando chega uma nova marca ou chega um novo colaborador. Então, não é uma empresa que está engessada. Então, a partir do momento que você compra uma marca, a gente acredita que essa marca pode, de alguma forma, influenciar a nossa cultura e melhorar a nossa cultura. Então, a gente prefere muito mais deixar essas marcas, de certa forma, independentes e que elas continuem influenciando a cultura da companhia, do que tentar impor uma cultura da L'Oreal nessas marcas e tirar todo o potencial que elas têm de crescimento e desenvolvimento. Tem várias marcas que a gente comprou que a gente multiplicou em mais de 10 vezes o faturamento sem ter que ter L'Orealizado essas marcas. E o que vocês mudaram nessas marcas para crescer? É investimento? Não, acho que são duas coisas. Uma, obviamente, que tem uma questão de alguns processos que a gente tem que implementar nas marcas, principalmente de sistemas, de a parte financeira, por uma questão também de responsabilidade corporativa. Mas, em grande parte, o que a gente permite para essas marcas é uma escala global. Elas, do dia para a noite, começam a vender em mais de 150 países do mundo com a empresa líder de beleza no mundo. Então, isso, obviamente, alavanca muito, muito rapidamente as vendas dessas marcas. É por isso que muitas marcas que são compradas, eles ficam muito felizes de estarem trabalhando com a L'Oreal, porque é uma empresa, voltando a essa pergunta anterior, que ela é muito focada em uma categoria, ela vai desenvolver a marca deles e eles vão ver a marca que, de repente, eles tinham lá na Caifor ou no Brasil. Nunca imaginaram, mas, de repente, essa marca começa a ser vendida na China. Então, para eles também é um momento de muita satisfação. Bom, Marcelo, nós estamos terminando aqui o nosso programa e eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Tá bom. Tá bom. A mensagem é, eu realmente acredito muito, muito no potencial do Brasil. Acho que um dos fatores também de hoje estar na liderança é da L'Oreal. Eu tenho muito orgulho de tentar colocar a L'Oreal, obviamente, no topo do grupo em relação a crescimento, mas também desenvolvimento de produtos que possam impactar outros países também, de ter talentos no Brasil que possam ser exportados. Então, aqui, eu acho que a minha mensagem é muito isso. Acreditem no Brasil, respeitem o Brasil e também tentem representar o Brasil dentro das suas organizações. Acho que isso, para mim, é o mais importante. Muito bom. Concordo com você. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. E espero recebê-lo outras vezes aqui com a gente. Sempre que você convida a voltar aqui com você. Tá bom. Obrigado, gente. Olha, o programa de hoje está terminando, mas, antes de eu me despedir, tem um recado. Como você viu, estamos de cara nova para celebrar três décadas no ar. E com o início dessa nova fase, decidimos abordar ESG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança. É uma ótima oportunidade para descobrirmos o que o mercado está fazendo, além de aprendermos muito, com grandes líderes. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho